Meu parceiro Wesley C10 Eu confiei, me entreguei, meu coração você massucou Trouxe do meu lado, fico aqui imaginando Mas com o custo cair nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, não Obrigado por demonstrar esse amor fácil E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, não Obrigado por demonstrar esse amor fácil Lá do Pique 0, meu parceiro, em Otacala Aquele abraço, meu velho Abruzou, acabou Trouxe do meu lado, fico aqui imaginando Mas com o custo cair nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, não Obrigado por demonstrar esse amor fácil E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, não Obrigado por demonstrar esse amor fácil O Zambém Caiozinho E o empresário Zé de Melo E o parceiro Zé de Melo Aquele abraço, papai Em relação você tá na minha, eu também quero Pagas de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra se abraçar, pra se beijar Não faz riquinho, porque cê tá fria Já tô chapado, qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o Manuzinho apagou a luz Eu te agarrei, eu te agarrei, eu te beisei E não vinha a Pós-Mar, se contissei, e não vinha, e não vinha, e não vinha. Avasato, UWS! Sala, beleza, natural, o Brasil, José! Em relação, você tá na minha, eu também te quero, traga de vencer, o nosso caso é sério, e me entrega logo o seu coração, só não aguento ter tanta ilusão. Você tá na minha, eu também te quero, traga de vencer, o nosso caso é sério, e me entrega logo o seu coração, só não aguento ter tanta ilusão. Eu vou pra aí, porque a noite tá fria, se tá sozinha, precisa de mim, pra te abraçar, pra te beijar, não faz de que um pouco aceita aqui. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou, põe o seu olhar, quando o Manuzinho apagou a luz. Dica assim, ó, eu te agarrei e não vinha a Pós-Mar, eu te bezei e não vinha a Pós-Mar, te contissei e não vinha, e não vinha, e não vinha. E eu te agarrei e não vinha a Pós-Mar, eu te bezei e não vinha a Pós-Mar, te contissei e não vinha, e não vinha, e não vinha. E eu pra tocar no Claredão. E aí, pai, pai. E aí pai, para cê não tá vendo E movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí pai, para cê não tá vendo E movimento é esse que essa mina tá fazendo É a brinde fechando e o bumbum balançando 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 E aí pai, para cê não tá vendo E movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí pai, para cê não tá vendo E movimento é esse que essa mina tá fazendo É a brinde fechando e o bumbum balançando É a benifessão e o bumbum balançar É a benifessão e o bumbum balançar Vai abrir, feçã e o bumbum balançar Grava nóis aí, meu parceiro Wesley C10 De milagre, esse cara é bom Esse cara é isso, é pra curar E esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Volta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele se falta com receita e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu digo assim, eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todos os dias E a gente faz amor Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todos os dias E a gente faz amor E esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele se falta com receita e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu digo assim, eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todos os dias E a gente faz amor Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todos os dias E a gente faz amor Guarda o meu parceiro Manoel Aquele abraço Meu parceiro Wesley Cdc Milagre E o Monsi tá aí Monsi vai apontar com ela O Monsi vai apontar com ela E ela flexiona E ela flexiona E ela flexiona Ela vem pro sinto ver ganhada Ela gosta da pra beijar O Monsi vai pro sinto ver ganhada Ela gosta da pra beijar O Monsi vai pro sinto ver ganhada Ela gosta da pra beijar E ela flexiona 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 A do meu parceiro Manoel A do meu parceiro Manoel A do piquezeiro O meu parceirinho Cacaba Aquele abraço E o Monsi tá aí Luzi vai apontar com ela O Monsi tá aí Luzi vai apontar com ela O Tato tá aqui Luzi vai apontar com ela E ela flexiona E ela flexiona E ela flexiona Ela flexiona Ela vem pro sinto ver ganhada Ela gosta da pra beijar E processiona Ela gosta da pra beijar O Monsi vai pro sinto ver ganhada Ela gosta da pra beijar Só dá pra beijar E por cima, isso E ela flexiona, checa Flexiona, e ela flexiona, checa Flexiona, e ela flexiona, checa Flexiona, e ela flexiona, checa Eu tô de raios, SW4 Raparigueri, sou o rei de soltar Eu tô de raios, SW4 Raparigueri, sou o rei de soltar Do outro ar, o vinte e dois As novinhas ficam loucas Ação do meu paredão, desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair com a sopinha E a valência, eu vou chegar calçando Na SW4 preta E a sopinha vai, a valência vai E vai descendo, vai É no banco de trás E a sopinha vai, a valência vai Entrar na SW4 preta do papai E a sopinha vai, a valência vai E vai descendo, vai É no banco de trás E a sopinha vai, a valência vai Entrar na SW4 preta do papai Meu parceiro é o Zay C10 Vá de novo parceiro, o ano é o Aquele abraço, velho E é mais ou menos assim, ó Eu tô Zay Lux SW4 Aparegueri Sou o rei do soltar Eu tô Zay Lux SW4 Aparegueri Sou o rei do soltar Do outro ar, o vinte e dois As novinhas ficam loucas Ação do meu paredão, desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair com a sopinha E a valência, eu vou chegar calçando Na SW4 preta E a sopinha vai, a valência vai E vai descendo, vai É no banco de trás E a sopinha vai, a valência vai Entrar na SW4 preta do papai E a sopinha vai, a valência vai E vai descendo, vai É no banco de trás E a sopinha vai, a valência vai Entrar na SW4 preta do papai Sucesso novo Busca nossa Sintonia da pesadinha Meu parceiro Alcê do Paredão Aqui é de conforto É história nosso, papai Meu empresário Zé de Mello Nosso forte E hoje eu quero sair Hoje eu quero é beber Saí com os amigos Entrei no vazio E comecei a beber E me chamaram assim Vamos ali Positivo eu pensei Eu vou é ficar aqui E me chamaram assim Vamos ali Positivo eu pensei Eu vou é ficar aqui Eu dei o retorno e amutei no meu cavalo E logo me chamaram de vaqueira Apaixonado Apaixonado Eu não sou Eu sou Edson Antelado Apaixonado Eu não sou Eu sou Edson Antelado Apaixonado Eu não sou Eu sou Edson Antelado E penso no vaqueiro Que só vive embriagado Sintonia da pisadinha Papai E hoje eu quero sair Hoje eu quero é beber Saí com os amigos Entrei no vazio E comecei a beber E me chamaram assim Vamos ali Positivo eu pensei Eu vou é ficar aqui E me chamaram assim Vamos ali Positivo eu pensei Eu vou é ficar aqui Eu dei o retorno e amutei no meu cavalo E logo me chamaram de vaqueira Apaixonado Eu dei o retorno e amutei no meu cavalo E logo me chamaram de vaqueira Apaixonado Apaixonado eu não sou Eu sou Edson Antelado Apaixonado eu não sou Eu sou Edson Antelado Apaixonado eu não sou Eu sou Edson Antelado E penso no vaqueiro Que só vive embriagado O parceiro Didi O equipe de grão na cama O parceiro Ex O velho é esse milagre O Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo, te amo, eu te amo. E entre ser só seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser nada. Hoje é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui, por mim fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder se levar pra casa. E fica tão perto assim da sua boca e não poder compensar. E se um dia você me chamar pra conversar de vacina a árvore e me falar que se apaixonou por alguém. É nesse, é nesse dia ali, justamente nesse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo, te amo, eu te amo. O seu Matheusinho, o seu Matheusinho do Céu, o seu Matheusinho do Céu Clarum. E o empresário Zé de Mello, braço forte, aquele abraço. E aqui é sintonia da pisadinha. E fim de semana chegou e tu sabe que é safadeja lá fora, tá aí passando o meu corpo, só tá na mesa. Eu sei do teu talento, sei que você é moral, eu venho na favela pra sentar no grau, eu venho com o trator que eu vou mostrar como é que faz. Senta no colo do filho, sarra no colo do pai, eu sento no colo do filho, eu sarra no colo do pai. Senta no colo do pai, sentando, sentando, senta, senta, rai, no colo do pai, que canta, que canta, fica rai. No colo do pai, sentando, sentando, senta, rai, no colo do pai, que canta, que canta, fica rai. No colo do pai, eu empresário Zé de Mello, braço forte, na voz do W.S. E fim de semana chegou e tu sabe que essa fadeza lá fora Tá reforçando o meu copo, já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você é moral Eu venho na favela pra sentar no grau Eu venho com o tratou que eu vou mostrar como é que faz Tô cedo no copo do filho, ai, sarra no copo do pai Tô cedo no copo do filho, sarra no copo do pai Tô cedo no copo do filho, sarra no copo do pai Tô cedo no copo do filho, sarra no copo do pai Sentando, sentando, senta vai No copo do pai, que canta, que canta, que canra No copo do pai, sentando, senta vai No copo do pai, que canta, que canta, que canra No copo do pai A CIDADE NO BRASIL 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 E vai malandrar Eita louco, eu tô brincando Como o muu, como o muu E vai malandrar Eita louco, eu tô brincando Como o muu, como o muu Tu tá pedindo Se prepara, eu vou dançar Presta atenção, vai E sem aguentar Se eu sonhar Tu vai quicando Até o zão Até o zão Desce a bola que eu sou Se não é malhante Pega o jeito Se tu começa a ir passando Comigo Desce a bola que eu sou Se não é malhante Se tu começa a ir passando Comigo Eu não vou mais parar Se você vai aguentar Eu não vou mais parar Se você vai aguentar E sai do zão Vai malandrar Ui Eita louco, eu tô brincando Como o muu Vai E com o muu E vai malandrar Eita louco, eu tô brincando Como o muu E com o muu Eu vai malandrar Eita louco, eu tô brincando Como o muu E com o muu E vai malandrar Eita louco, eu tô brincando Como o muu E com o bumbum, o empresário usa de melu, é ex-souro envolvido, e o nome dele é Wesley, você vê esse milagre. E com o bumbum, eu vou malandrar, eita louca, tô brincando com o bumbum, e com o bumbum, eu vou malandrar, eita louca, tô brincando com o bumbum, e com o bumbum, eu vou tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Eu sei aguentar, se eu só olhar, tô brincando até o chão, até o chão, desce a bola que eu sou, se não me olhando, se pega o jeito, se tu cansa me casando comigo, tá, 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 desce a bola que eu sou, se não me olhando, se pega o jeito, se tu cansa me casando comigo, tá, tá, tá. Eu não vou mais falar, você vai aguentar, eu não vou mais falar, você vai aguentar, eu vou malandrar, eita louca, tô brincando com o bumbum, e com o bumbum, eu vou malandrar. Eita louca, tô brincando com o bumbum, e com o bumbum, eu vou malandrar, eita louca, tô brincando com o bumbum, e com o bumbum. Eita louca, tô brincando com o bumbum, e com o bumbum, casa de lanche, família Maraú, pelo abraço. Eita louca, tô brincando com o bumbum, casa de lanche, família Maraú, pelo abraço.